Isabel é cliente antiga da feira vegana, já conhece os produtos e recomenda. Eu indico todo mundo que eu conheço para vir na feira, porque a feira é ótima, é uma iniciativa excelente, não pode terminar de jeito nenhum, acho que só tem que crescer daqui para frente. Rose veio pela primeira vez e gostou. A minha amiga convidou para vir conhecer, aí eu vim, adorei. A Gol Vegan já faz parte do calendário oficial de feiras na capital, já vai para o terceiro ano. E uma vez por mês a tradição era marcar presença na Vila Cultural Cora Coralina, na Rua 3, centro da cidade. Mas na semana passada o governo do estado suspendeu a parceria e o lugar deve ser destinado a um novo projeto. A gente foi informado que o espaço vai virar museológico, então o supertenente entendeu que não é mais um espaço para feiras lá. A gente está olhando, revirando a cidade em busca de um local coberto, que caiba todo mundo, todos os expositores, que é acessível para o público, né? E que seja perto de onde a gente já estava e que possa receber todo mundo. Para não deixar de acontecer, a feira foi transferida para um espaço particular, cedido por um dos participantes no setor marista. E 28 feirantes levaram os produtos ao público. Tinha de tudo um pouco, artesanato, cosméticos, bebidas, doces, salgados e com a garantia de que nada leva ingredientes de origem animal, nem foi testado neles. A escolha de um novo lugar em breve vai ser definida. E o importante é que a feira continua, com força total. É só acompanhar as redes sociais, o grupo da feira, no Instagram e a gente vai sempre manter informado todo mundo para continuar um sucesso. Seja para degustar aquele cachorro quente e vegano e, por que não, experimentar até um autêntico chope artesanal. Tem uma variedade enorme de produtos, desde cerveja e uma cachaçinha também para quem gostar, alimentação variadíssima, hambúrguer, escondidinho, enfim, tudo vegano, chocolate vegano. E não só isso, tem roupa, tem mochila, tem joias, tem tanta coisa que é até difícil lembrar, né? E tudo sem nada de origem animal. E tudo sem nada de origem animal.